Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Menkai e olha o bicho vindo, moleque, trazendo mais dicas tops para você do Final Fantasy VIII. E vamos nessa? Agora a coisa vai ficar bacana para você. E como? Depois da treta que estava acontecendo, você é informado para ir ver o Mestre Norbe da Garda. E com ele você vai obter mais um GF. Que beleza, hein? Então, e qual é a dica? É simples. Acerte o Orbe laterais e o Mestre Norbe, depois que a cápsula abrir. Aí que você vai poder obter o GF Leviathan, um dos mais bonitos a meu ver. Se bem que você vê também em Final Fantasy VII. Na casa do prefeito, depois de muita lorota que ele fala, antes, antes, não esquece, salva seu progresso e joga com ele para ganhar uma carta rara. Que é a Colt? É o pássaro elétrico. E ali, bem do ladinho, tem um draw point. Com aquela magia fodástica, última. Lembra-se dela, do Final Fantasy VII? Pega, não a deixa, ok? Agora que você pode usar a Garda, aproveite para explorar o continente. Você não precisa ir para seu objetivo. Lembra-se dessa cidade? Ótimo. Mas eu sei que você não lembra. Não mente, hein? Enfim, lembra-se desse hotel? Entre nele e obtenha mais um exemplar da revista. Mas qual é a dica se eu vou ter que pagar? O segredo aqui, meu garoto, é não pagar. Salve esta menina travessa. Quase morre, hein, diabo? Enfim, você ganhará uma estadia de graça. É, de graça. Olha que beleza. Sem pagar nada. Aposto que eu estava aí duro e me xingou todo, hein? Não me deixou nem molhar o bico, rapaz. Não vai embora ainda. Na cidade tem mais coisas para fazer. Sem importância, mas... Faz assim mesmo, para você se gabar com seus amigos que não fizeram. Esse carinha aqui sempre te dará um item quando o Rinoa estiver em seu grupo. Bom, pegue a Garten e venha para esse mapa aqui, nesse ponto. Use a habilidade de diabos de não encontrar para você não precisar pegar batalha o tempo todo, né? Só se você for burro. Beleza, então. Chegando aqui, vá no deserto. Enfrente esses cabeças de vejo. Esses bichos são chatos pra caralho. Vejo, foge o tempo todo. Então, seja rápido. Não pensa em um cilindro. Coloque os melhores personagens de ataque físico e senta a porrada que você vai conseguir evoluir todas as habilidades do seu VF bem rápido. Eles dão 20 de HP e 3, 60. É rapidinho e eles têm pouco HP. Ok? Beleza, então. O vídeo está ficando por aqui. Se você gostou e não está inscrito no canal, sinta-se à vontade para se inscrever. Compartilhe esse vídeo. Clique no like para ajudar seu amigo aqui. E se você deu deslike, comente o porquê, ok? Se desejar, me siga nas redes sociais para ficar antenado. A mensagem de hoje é Quando alguém estiver para cair em uma armadilha, não vire as costas para ele. Aviso sobre o perigo, para que ele não se dê mal. Mas, caso ele deseje não te ouvir, tua consciência estará livre. O livro é de Ezequiel, capítulo 3, versículo 19. Vou ficando por aqui. Um grande abraço de um encai, filha com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, valeu, até. E até a próxima.